A paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Zé Ricardo Estamos mais uma vez aqui no Templo da Assembleia de Deus Palavra que Cura Onde está iniciando mais uma campanha forte e poderosa Nessa terça-feira Eu quero convidar a você a participar conosco desta campanha Assim como ele fez na vida de Jó Ele quer fazer na sua vida, restituir a sua casa e a sua família Assista conosco esta campanha e veja os milagres de Deus Já tinha um certo tempo que eu vinha buscando as bênçãos do Senhor na minha casa, no meu lar E eu sempre recebi apoio aqui com a nossa pastora Que a pastora é uma bênção, a nossa pastora é uma mulher de Deus realmente Uma pessoa que Deus realmente usa E com o apoio dela e apoio das nossas obreiras, obreiros e os irmãos que aqui estão Eles não me deixavam desistir de buscar E buscar pela minha bênção que eu tanto almejava Busca, confia que Deus traz Talvez as pessoas estão olhando em você e não está te dando nada Olhando como você não anjou ninguém Mas Deus vai virar esse cativeiro seu Deus vai te colocar em posição de bênção Não de maldição Levanta sua cabeça e começa a decalar barrai Profetizar bênçãos sobre ti Sobre a tua casa, sobre o seu trabalho Sobre a tua família Porque bênçãos virão sobre a tua vida Com o apoio dos obreiros, com o apoio da igreja Com o apoio da pastora, dos pastores da igreja Eu tive um suporte para que eu conseguisse chegar hoje até aqui Que já tem quase nove anos que eu estou aqui Deus fez milagre não só na minha vida Mas na minha família também E da mesma forma que Deus fez na minha vida Pode fazer na vida de vocês também Essa campanha, amados Nós pegamos a espirada pelo Espírito Santo Olhando o que é necessário Para que Deus venha nos abençoar Nós orarmos por nossos inimigos Para aqueles que nos perseguem Para que Deus venha restituir tudo aquilo na nossa vida Quando falamos de restituição Nós entendemos que muitas das vezes é os bens materiais Mas não é só bens Também restituir sua saúde Restituir o teu casamento Então eu te convido Você vir fazer essa campanha conosco Onde nós estamos aqui Nós, ombreiros, pastores Pagando o preço para a sua vida Venha participar conosco Ainda há tempo Basta você acreditar Basta você ter fé Então venha participar conosco Venha para cá Que o milagre de Deus está te esperando Na sua vida Em nome de Jesus Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto